Tu és o rei dos reis, o Deus do céu, Deus de reino, força e glória E entregou em tuas mãos a nossa história, tu és reino, o amor é tua lei Sou o primeiro derradeiro, fui ungido pelo amor Vós sois meu povo, eu vosso rei e Senhor redentor Tu és o rei dos reis, o Deus do céu, Deus de reino, força e glória E entregou em tuas mãos a nossa história, tu és reino, o amor é tua lei Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho E nós tem de piedade, Senhor tem de piedade Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados Nós vos louvamos, nós vos bendizemos Nós vos adoramos, nós vos glorificamos Nós vos damos graças por vossa imensa glória Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas Senhor Deus, rei do céu, Deus Pai todo poderoso Senhor filho único, Jesus Cristo Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nas alturas Vós que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica Vós que está sentado à direita do Pai, Tende piedade de nós Tende piedade de nós Porque só vós sois o Santo, Só vós sois o Senhor Só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo Com o Espírito Santo, Na glória de Deus Pai Amém Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nas alturas Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia É bendito aquele que vem vindo, Que vem vindo em nome do Senhor E o reino que vem seja bendito, Ao que vem e ao seu reino louvo Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Bendito seja Deus, Pai Universo criado pelo pão Que nós recebemos Vou de graça e com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons E nós vamos repartir Santo Santo é o Senhor Terra e céu Cantam em seu louvor Santo Proclamam suas criaturas Osana, Osana, Osana Nas alturas Osana cantemos Osana louvemos Com filial ternura Bendito é o que vem Em nome do Criador Bendito é o que traz a paz Em plenitude do amor Osana Osana Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você Meu irmão A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor 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 Na mesa da Eucaristia A paz do Senhor 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 Teu reino, Senhor, Teu reino Anunciaremos Teu reino, Senhor Teu reino, Senhor, Teu reino Anunciaremos Teu reino, Senhor Teu reino, Senhor, Teu reino Legenda Adriana Zanotto